Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito, o Limited, Flex, Sem Limite. Como funciona isso? Muito pedido, muito procurado no canal para que eu explicasse para vocês sobre esses cartões tema Flex, o Limited e Sem Limite. Temos os cartões de todas as versões para vocês aqui, para degustar essa informação. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, chegando aí mais um vídeo completo para vocês sobre cartões Flex, cartões Sem Limite e cartões Unlimited. Unlimited, ou seja, cartões que não têm limite. E aí eu trago para vocês os cartões mais comuns que trabalham com essas informações. Pois bem, vou trabalhar com vocês os bancos que têm esse tipo de prática com os cartões que é chamado Sem Limite Pré-Estabelecido. Quem começou com isso foram os cartões trazidos dobro fora do Brasil, no caso, os cartões América Express. Lá nos Estados Unidos, sempre teve cartões como o do América Express voltado para esse perfil, chamado Linha Card. América Express Card Green, América Express Card Gold e América Express Card Platinum, no caso, The Platinum Card ou Centurion Card. E no canal temos vídeos de todos eles, tanto do Centurion quanto do Green quanto do Gold, The Platinum Card e América Express da linha Credit também. No entanto, os que são chamados de Sem Limite Pré-Estabelecidos são chamados América Express Green Card, Gold Card, The Platinum Card, Centurion Card. Estes são os cartões voltados para a linha Sem Limite Pré-Estabelecidos. Por que isso? Porque quando você olha a fatura, você não vê o limite. Ele diz que é um limite sem limite. Ou seja, você teoricamente não saberia qual é o limite deste cartão. No entanto, é muito fácil para descobrir qual é o limite do cartão América Express. Basta você multiplicar os cartões do Bradesco, por exemplo. Você pega o limite de saque e multiplica por 2.5 que você encontra qual é o limite de compra do cartão. E aí, por que Sem Limite? Porque foi voltado para o público de alta renda. Geralmente, esses cartões Green, Gold, The Platinum Card, em qualquer banco que emite esses cartões, até mesmo o Santander, que emite o Gold, The Platinum, Centurion Card, são cartões que não aparece limite. Eu tenho o cartão do Santander na América Express, tenho o do Bradesco, tenho o americano, e todos eles é voltado para Sem Limite Pré-Estabelecido. No caso, esse daqui. Este aqui é um cartão americano, onde a fatura mostra Sem Limite Pré-Estabelecido. No caso, este é o América Express de Metal do Bradesco, onde ele também não mostra o limite pré-estabelecido. E aí, os cartões Green, Gold, também a fatura vem Sem Limite Pré-Estabelecido. E por que isso? Porque os clientes de alta renda do cartão, quando foi lançado, o público tinha um poder de compra maior com esse conceito desse cartão, e se ele precisasse de mais limite, ia entrar em contato com a central, faz uma pequena análise rapidamente para ele, dando aprovação ou não da compra para os cartões América Express. Então, teoricamente, você teria mais poder de compra tendo um cartão voltado para Não Limite, ou seja, Sem Limite Pré-Estabelecido, ou seja, Limite Infinito. Essa é a ideia de ter um cartão Sem Limite para compras. Aí, jogo vai, jogo vem. Vêm os cartões do Santander, no caso chamado de Unlimited. Então, o Santander, tanto o Black quanto o Infinity, quanto os cartões América Express, Gold Card, The Platinum Card, Centurion Card, também os cartões são considerados Sem Limite Pré-Estabelecido. No caso do Santander, vem escrito Unlimited no lugar do limite. E como que eu sei o limite do cartão do Santander? Basta você solicitar um cartão adicional e pedir o cartão adicional, que vai mostrar o limite máximo do cartão. A outra possibilidade é você fazer uma troca de cartão no aplicativo Way, que lhe mostra qual é o poder de compra do cartão Unlimited. Então, também tem esse poder para conhecimento. E também, ligando na central, eles te informam qual é o limite do cartão atribuído ao Unlimited Mastercard Black e Visa Infinity. E no América Express do Santander, a mesma coisa. Basta você entrar em contato no aplicativo América Express Santander, solicitar um cartão adicional e distribuir aí o limite. Caso você queira, vai aparecer o limite total que tem no cartão. Então, o cartão América Express, você saberia qual é o limite do cartão que você tem. Tá certo? E o Centurion, a mesma coisa. Quem tem, é só entrar em contato com eles, que eles vão te passar o limite. E por que os cartões Unlimited do Santander não têm limite? O mesmo conselho. Quando você diz Santander, Mastercard Black, Unlimited. Santander, Visa, Infinity, Unlimited. O que demonstra para você? Um cartão sem limite. Um cartão ilimitado. Quem pode ter um cartão desse? Rico, só rico, só milionário. Então, o conceito desse cartão é trazer o conceito de um cliente com poder aquisitivo alto. Tanto que o Unlimited, a versão Black e Infinity, anteriormente, eles traziam o quê? Para o Black e para o Infinity, uma bandeira prata, no caso, um cartão chamado cartão espelho do Unlimited Black e Infinity, para que o cliente não fosse, por exemplo, usar um cartão em um ambiente que não fosse para o cartão. Exemplo, você vai em um ambiente que não é tão luxo e para você não expor o cartão Black, eles davam um cartão prateado como espelho para o cartão. Hoje, isso não tem mais. Eles não emitem mais a dupla oferta de cartão, um cartão espelho, que era um Black prateado, para não deixar o cliente exposto em determinados lugares. Santander cortou isso, mantém agora o Black e Infinity normal, você recebe ele da mesma forma que eu estou mostrando para vocês aqui na mesa, mas não tem aquele cartão prateado como antigamente. Ok? Então, este é o conceito também para os cartões para o Unlimited. Leandro, eu posso pedir aumento de limite para esses cartões, América Express, Unlimited, Santander e de Bradesco? Pode também. Da mesma forma que um outro cartão, você pode pedir limite, você pode pedir aumento de limite para o Unlimited, pode pedir aumento de limite para os América Express também. Certo? Itaú. Itaú tem aí os seus cartões que eram por conceito, o limite era estabelecido. O Itaú mudou para cartões Flex. Por que isso, Leandro? Há o mesmo conceito. Então, os cartões do Itaú, com exceção do Credicard Mastercard Black, que o limite é disponível, e o novo cartão do Itaú, Mastercard Black, sem unidade do Personal IT, esse não é Flex. Esse tem o limite estabelecido. Então, esses dois cartões, Black da Credicard e Black do Personal IT, sem unidade para sempre, esses têm limite pré-estabelecido. Os demais cartões, Black e Infinite do Itaú, eles têm limite Flex. Então, por exemplo, Visa Infinite, Latam Pass, Personal IT, tem limite Flex. Mastercard Black e Latam, tem limite Flex. Visa Infinite, Itaú, Personal IT, tem limite Flex. Mastercard Black com pontos, Mastercard Black com cashback, tem limite Flex. Visa Infinite, puro, varejo, Mastercard Black, puro, varejo, limite Flex. Visa Infinite azul, Flex também. Visa Infinite Private, Visa Infinite do Itaú, também tem limite Flex. Então, o que acontece, limite Flex, como que eu sei qual é o limite do Itaú? Você vai entrar em contato com a Central de Entendimento e pedir para eles o seu poder de compra. Eles vão te falar o quanto você pode gastar com o cartão. Outra possibilidade é na fatura, onde você vê lá a opção parcelado, aquele valor também é o seu limite de compra. Geralmente, nos cartões do Itaú, o limite mínimo depende como você contratou o cartão. Se não foi por upgrade, geralmente pela agência, está na casa dos 20 a 40 mil reais. O limite mínimo, ele vai se transformando conforme os seus gastos mensais e o seu comportamento de mercado. Então, os cartões vão tendo essa flexibilidade baseada ao seu comportamento. Então, no Itaú, no Itaú é baseado ao comportamento de uso e gasto e pagamento com o cartão. Santander, a mesma coisa. E nos América Express, do Bradesco e Santander, e também fora do Brasil, é a mesma coisa. É tudo baseado ao comportamento de compra, comportamento de pagamento. Por que, Cleandro, que esses cartões são mais fáceis para bloquear? Porque, devido ao poder de compra desses cartões serem maiores, não são todos os clientes, mas a grande maioria que tem cartões como esse, o poder de compra deles são maiores. Por isso que é esse interesse dos clientes em terem cartões Black e Infinity, porque o poder de compra de um cartão é maior. Lógico que tem exceções de clientes que têm limite baixo e tal, mas não é essa a intenção. A ideia de ter um cartão Black, Infinity, América Express, é ter clientes que têm bons relacionamentos, são bons pagadores, e a inadimplência acaba sendo menor para esse público. Que são mais escolhidos a dedo. Então, baseado a esse perfil, a inadimplência acaba sendo menor para o perfil de alta renda, no caso, Black, Infinity e América Express. E aí você vê clientes com 20, com 30, 40, 200, 300, 500 mil reais, nesses cartões é comum ter esses limites para esses clientes. E quais são os bancos que emitem cartões considerados sem limite pré-estabelecido? O Bradesco trabalha com a linha América Express, Green Gold, The Platinum Card, e agora trazendo o Centurion Card, também voltado a esses quatro cartões, para o limite sem limite pré-estabelecido. E também o Visa Infinity, a Eterno do Bradesco, também para o Private e o Prime Top Tier, chamados também de sem limite pré-estabelecido. No Banco do Brasil, nós temos aí o Autos Visa Infinity de metal, também considerado sem limite pré-estabelecido. No Santander, os cartões América Express Gold Card, The Platinum Card, Centurion Card, Visa Infinity Unlimited e Mastercard Black Unlimited, também carrega os cartões chamados sem limite pré-estabelecido. Já para os cartões do Itaú, a versão Visa Infinity Mastercard Black, também considerado flex, não tem aí limite estabelecido. Nos cartões do BRB, do Banrisul, do Banco do Nordeste, do Banese, do Banestes, esses não têm nenhum cartão, até então, sem limite pré-estabelecido. Caixa Econômica também não tem nenhum cartão, mesmo ele tendo o Visa Infinity Black e o Elo Diners, eles não têm limite, não têm limite chamado sem limite pré-estabelecido. Nas cooperativas de crédito, também todas com limite pré-estabelecido. Bancos digitais, também todos aí com limite pré-estabelecido. Se você vai lá do XP, não tem limite? Tem sim, geralmente é 85% o limite que você tem atrelado à XP. E os demais aí, quando não aparece o limite, é atrelado ao investimento. Então, esses bancos que eu passei para vocês, são os que são considerados cartões sem limite, flex ou limited, baseado ao seu banco, o comportamento de cada instituição financeira. Então, está aí para vocês a referência desses cartões que não têm limite pré-estabelecido, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Ariston Ribeiro, um grande abraço. Marcelo Otávio, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Marcos Itão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Música 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 Música